Já estamos de volta com o Arena aqui no SBT, vamos direto para Arapiraca saber notícias do Asa com Cláudio Barbosa do Portal de 7 Segundos. Parece que as coisas já estão se ajustando em Arapiraca e o Asa vem forte para a Série C. Boa tarde Cláudio. Boa tarde Júnior de Mello e telespectadores do Arena. Aconteceu ontem a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Asa. Na oportunidade, o presidente Bruno Euclides anunciou oficialmente a sua renúncia do cargo e ele falou sobre essa situação. A gente chegou à conclusão que, em que pese não termos acabado ainda o período do nosso mandato, mas era hora de passar a vez para o Arapiraca e era hora de que o Conselho e a cidade de Arapiraca compusessem uma nova direção que pudesse fazer frente a esse momento. Com a saída de Bruno Euclides, o novo presidente alvinegro é o médico Eli Carlos Albuquerque, que falou a respeito desse desafio de comandar o Asa neste momento de crise. A gente sabe que tem um desafio muito grande pela frente, que é esse campeonato da Série C, mas eu queria aproveitar esse espaço para dizer ao nosso torcedor que o Asa vem forte, vem motivado, estamos conseguindo trazer toda a torcida para o nosso lado, empresariado, poder público e não poderia ser de outra forma. Os demais cargos que ficaram vagos na diretoria serão preenchidos em uma nova eleição, já marcada para o dia 2 de junho. Como destaca o presidente do Conselho Deliberativo, Fabrício Almeida. A gente espera que os associados patrimoniais e os próprios conselheiros do clube se apresentem para preencher esses cargos e dar seguimento às necessidades do dia a dia do clube. E hoje pela manhã foi apresentado o técnico alvinegro para a Série C do Campeonato Nacional. Trata-se de Jaelson Marcelino. Ele chega acompanhado do preparador físico Rodrigo Albuquerque. É com você, Júnior de Melo. Obrigado, Claudinho. Pois é, a partir de agora temos o CRB na Série B, temos o Asa na Série C e temos o CSA e o Murici na Série D. É a frente de Alagoas no futebol brasileiro. Tomara que o Asa se ajuste. A informação é que o João Paulo, meia que foi eleito como um dos melhores, possa pintar lá no Asa. E também o Júnior Chicão, atacante do Coruripe. Os dois jogadores do Coruripe devem ser reforços do Asa. O Barcelona e a família de Neymar começaram um novo contrato desde o ano passado, um novo contrato com o Barcelona para tentar a renovação do jogador. Ainda não há previsão de acordo. Além do aumento do salário e da multa contratual, a família de Neymar exige para o novo clube que o acordo, exige que o clube se comprometa a prestar assistência jurídica, tributária e financeira no processo que tramita contra Neymar na Justiça Espanhola. Caso o jogador seja derrotado no tribunal, o Barcelona teria que ajudar a quitar a penalização para a Justiça da Espanha. Neymar é acusado de fraudar impostos referentes à sua transação do Santos para o Barcelona em 2013, quando ele defendia o clube brasileiro. No Brasil, o atleta responde a outros três processos de situação complicada do nosso Neymar. E aí, Neymar, temos tempo? Vamos chamar o triatlon? Vamos embora. Então, teremos um grande evento de triatlon neste final de semana. A repórter Fabiane Almeida traz todos os detalhes. Fabi. Maceió já é considerada a capital do triatlon, sendo reconhecida por grandes atletas do esporte. Neste final de semana, vai acontecer um grande festival, o Alagoas Esporte. E aqui ao meu lado, eu estou com o presidente da Federação Alagoana de Triatlon, Higino, que vai conversar um pouco conosco sobre esse assunto. Higino, como é que vai acontecer esse festival? O festival, na realidade, é a grande expectativa do triatlon alagoano e de se somar a esse triatlon outros eventos que possam complementar. A ideia inicialmente era só o triatlon, o aquátlon foi provocado e a corrida de rua veio por conta do projeto social que nós estamos abraçando, através das grotas, onde a molecada está correndo e isso é importante. E a gente viu que organizar esse evento, no mínimo, ajudaria muito esse projeto a crescer. E a gente encontrou no Alagoas Room Fest essa possibilidade. A festa inicia às 6 horas da manhã, com o triatlon, a prova principal, a elite, em seguida larga os sprints e os iniciantes, os mini sprints, logo em seguida. Às 7 horas da manhã, a gente larga a prova do aquátlon, é uma novidade também, tem uma média de 50 a 70 participantes. E logo em seguida, às 8, 8 e meia, larga a grande corrida para o lado da avenida, que realmente fica aberta, aguardando essa possibilidade. E para fechar com chave de ouro, toda essa criançada das grotas desce para fazer a nossa grande corrida, que é a maratoninha das grotas. As inscrições acontecem no site alagoasesport.org.br, diretamente lá você faz o seu cadastro, em seguida escreve-se na prova que está aberta e faz sua inscrição. E vem participar conosco, dia 15, fazendo a grande festa. Tá aí as palavras do presidente Egino, a Arena desta terça fica por aqui a todos, um grande abraço, voltamos amanhã às 14 horas, coladinho com o Jornal do Dia. O Vasco chega hoje, amanhã cobertura completa, tem Copa do Brasil, CRB e Vasco. Tchau galera, valeu! Arena, oferecimento, alumiaço vidros, a maior fábrica de vidros do Nordeste.